Conforto, motorista trata igual cachorro, por aí. Você para no posto, o dono do posto também não tem culpa, porque o posto não é dado. Tudo tem despesa, água, luz, funcionário. Se você não for freguês, você é tocado. Tem que abastecer para ganhar um banho, para dormir. Se você está com o tanque cheio, você para no posto, você paga para dormir, para estacionar, porque dorme no caminhão. E paga para tomar banho, tudo você tem que pagar. Entendeu? Então é... A paz de Deus Todos que estão ouvindo este vídeo Vai levando a minha saudação E sinta uma grande alegria dentro do teu coração Estou aqui dirigindo meu caminhão, ganhando pão Já fiz a minha oração, apresentei todos os meus irmãos E já está agendado dentro do meu coração Vamos ter um dia muito bom Vamos andar na comunhão Para nós não perder a nossa porção Aleluia O Senhor é o teu pastor e nada te faltará Fica firme Quem está ouvindo este vídeo Fica firme Quem nasceu para vencer De alguma maneira vai vencer Glória a Deus O crente nunca está sozinho O Senhor sempre está do nosso lado É o nosso amigo Vinte e quatro horas por dia O Senhor é o nosso tudo Na hora do nosso nada Quase tudo